Olá, que alegria! Estamos iniciando o nosso Encontro Musical com Jesus, programa que vai ao ar todos os domingos, às 10 horas da manhã, aqui pelo canal do YouTube da sua TV, A Caminho da Luz. Eu espero que você tenha tido um Natal maravilhoso, com certeza, foi. E quero desejar a você um ano novo, uma virada de ano maravilhosa também, que a sua vida seja plena de alegria, que você possa contabilizar muitas conquistas durante o ano que se passou. Talvez não tenha sido um ano fácil, como não foi para todos nós, mas foi um ano de grande aprendizado, de renovação de pensamento, de sentimentos, então nós temos muito o que agradecer. E eu quero agradecer a sua audiência, o seu prestígio, por você estar sempre conosco, todos os domingos, às 10 horas da manhã, aqui pelo canal do YouTube da sua TV, A Caminho da Luz. Agradecer a você que se inscreveu no canal da TV e no meu canal. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora, faça a sua inscrição no canal do YouTube da TV, A Caminho da Luz, mas também no nosso canal, o Vansan Costa, ou está esperando a sua inscrição no meu canal do YouTube. E você, através desse WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo, você pode me contratar para aquela serenata virtual. Que tal você comemorar no ano com uma serenata virtual, mandando um carinho para alguém através de uma música, que eu vou gravar num vídeo com uma mensagem especial em seu nome. Aproveite, alguém que faça aniversário, alguém que você quer tocar o coração, alguém que você queira reconquistar para brilhantar a sua noite de ano novo, ou simplesmente para você ter como presente para si mesmo a nossa serenata virtual. É esse o número do WhatsApp que aparece no seu vídeo. Por ele também você pode me contratar, contratar os nossos CDs, os nossos pendrives, as nossas apostilas, que eu envio especialmente para você. Por aí também você pode me contratar para fazer a sua cerimônia de casamento, porque eu também faço a cerimônia, além de cantar, eu sou cerimonialista também. Você pode programar comigo o seu casamento, não é? Então através do WhatsApp que está aí. Mas vamos elevar o pensamento a Deus nosso Pai. Agradecidos pelo maravilhoso dom da vida, agradecidos por esse ano que se finda. A palavra de hoje, inspirada pela espiritualidade, é gratidão. Gratidão porque Deus confia em nossas mãos, confia em suas mãos a tarefa de sermos instrumentos do seu amor. Você já parou para pensar que muitas vezes nós somos chamados por ele para que possamos ser instrumentos do seu amor? É às vezes naquela situação mais difícil, naquele momento que chama um pouquinho mais a gente, que a gente vai parar para pensar, olha, Deus aqui está me chamando para ser um instrumento do seu amor. É agora que ele está precisando de mim. É nesse momento. Então, Senhor, releva-me a pequenez. Deixa-me ser, naquilo que eu puder, um instrumento do seu amor. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde houver ódio e rancor, onde houver ódio e rancor, onde houver ódio e rancor. Que eu leve a concórdia, que eu leve a concórdia, que eu leve a concórdia, fruto de tua luz. Onde encontrar desespero, que eu leve a esperança, do teu nome Jesus. Ondeandsense. Onde, na ofensa que dói e que eu leve o perdão. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão A chorar de tristeza Sem ter voz e nem vez Quero bem no seu coração Semear alegria Pra floreir gratidão Onde há ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Onde há ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Se nós temos essa condição De sermos mensageiros do amor De sermos mensageiros da paz Basta olhar a nossa vida São as oportunidades que nos aparecem Vocês se lembram daquela frase de Jesus Eu não vim para os sãos Mas para os infernos Quando nós somos chamados A servir com Jesus Nós somos enfermeiros Auxiliares do seu amor Então Nós vamos em busca Não dos sãos Mas dos infernos É por isso que na nossa vida Nas circunstâncias da vida Nos deparamos com pessoas difíceis Com familiares às vezes difíceis Com enfrentamentos difíceis Porque é aí que Jesus está te chamando Para ser instrumento do seu amor Auxiliando na cura dos infernos Auxiliando através do seu exemplo A curar aqueles que sofrem Muitas vezes A dor do orgulho Desacervado Do ódio Das desavenças Dos rancores Das mágoas guardadas no coração A gente não imagina A quantidade de feridas Que as pessoas trazem em sua alma Muitas vezes As aparências enganam Às vezes você se depara Com uma pessoa soberba Aquela pessoa Que quer se mostrar Muitas vezes Maior Muito maior do que é E às vezes A sua alma está tão ferida Tão machucada Por dentro Ele se sente tão pequenino É comum A gente se deparar Com as pessoas Que são rudes Que maltratam as pessoas Que não são fáceis De conviver Porque elas estão Apenas externando Aquilo que elas têm Por dentro Já parou pra pensar nisso? E é esse momento Que Deus te convida A ser com ele O mensageiro Das papais O instrumento Do seu valor Então nesse momento Eu quero te convidar A agradecer A agradecer a Deus Por todas as oportunidades Que ele nos dá De nos tornarmos Esse instrumento De amor Todas as condições Que a vida nos oferece Para que nós Nos tornemos Esse instrumento Para que a gente Possa pôr em prática Aquilo que de melhor Nós temos Quando eu era pequeno Que eu já tocava violão Porque eu toco violão Desde os oito anos de idade Eu queria muito Ter um violão bom Um violão assim Sofisticado Bom de som Modéstia à parte Como esse que eu tenho Que é um violão excelente Hoje eu tenho um violão Que eu sempre sonhei Um violão que tem um som maravilhoso Por quê? Porque eu queria poder Externar através dele Toda aquela Aquela condição Que eu tinha guardado Dentro de mim O som que eu gostaria De tirar Fazer com que ele Fosse fiel Aquilo que eu estava Sentindo E nós também Precisamos Ter instrumentos Bons na nossa vida Para que a gente Possa externar Colocar todo o amor Que a gente tem guardado E esse instrumento É o serviço Que Jesus nos convida É encontrando As pessoas difíceis As situações desafiadoras Os momentos Em que a vida Nos pede um pouco mais É ali que nós vamos buscar E vamos poder cantar Aquela melodia Que exige do cantor Aquela melodia Que exige talento Que exige um pouco mais Então é aí Que você vai poder mostrar Todo o seu talento De amar Nos enfrentamentos difíceis Junto as pessoas Mais difíceis Colocando Todo o seu amor Vamos agradecer A Deus Graças dou Por essa vida Pelo bem Que revelou Graças dou Pelo futuro E por tudo Que passou Pelas bênçãos Derramadas Pela dor Pela aflição Pelas graças Reveladas Graças dou Pelo perdão Graças pelo azul celeste E por nuvens Que há também Pelas rosas Graças no caminho E os espinhos Que ela tem Pela escuridão Da noite Pela estrela Que brilhou Pela prece Respondida E a esperança Que falhou Graças dou Por essa vida Pelo bem Que revelou Graças dou Pelo futuro E por tudo Que passou Pelas bênçãos Derramadas Pela dor Pela aflição Pelas graças Reveladas Graças dou Pelo perdão Pela cruz No sofrimento No sofrimento E também Ressurreição Pelo amor Que é sem medida Pela paz No coração Pela lágrima Avertida E o consolo Que é sem par Pelo dom De eterna vida De eterna vida Sempre graças Ele te dá Graças dou Por essa vida Pelo bem Que revelou Graças dou Pelo futuro E por tudo E por tudo O que passou Pelas bênçãos Derramadas Pela dor Pela aflição Pelas graças 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 Reveladas Graças dou Pelo perdão Graças pelo azul celeste E por nuvens Que há também Pelas rosas No caminho E os espinhos Que elas têm Pela escuridão Pela escuridão Da noite Pela estrela Que brilhou Pela prece Respondida E a esperança Que falhou Graças dou Por essa vida Pelo bem Que revelou Graças dou Pelo futuro E por tudo O que passou Pelas bênçãos Derramadas Pela dor E aflição Pelas graças Reveladas Graças dou Pelo perdão Pela cruz No sofrimento E também Ressurreição Pelo amor Que é sem medida Pela paz No coração Pela lágrima Avertida E o consolo Que é sem par Pelo dom De eterna vida Sempre graças Sempre graças Em te dar Graças dou Nessa vida Pelo bem Que revelou Graças dou Pelo futuro E por tudo Que passou Pelas bênçãos São derramadas Pela dor Pela dor Pela aflição Pelas graças Reveladas Graças dou Pela 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 Sempre agradecendo Sempre Bendizendo a nossa vida Em todos os momentos Da nossa existência Porque quando nós Olhamos a nossa vida com os olhos da alma nós vamos percebendo as bênçãos que nós recebemos em todos os momentos tudo aquilo que a gente muitas vezes nem valoriza mas que nós temos tanto por agradecer a Deus pela vida que temos por tudo aquilo que recebemos pela nossa família pelos nossos amigos agradecer a Deus pela bênção do trabalho pela nossa saúde física, mental por tudo aquilo que nós podemos criar, construir realizar agradecer a Deus pelas crianças olha que bênção quando a gente vê uma criança inocente brincando na sua sinceridade na sua sinceridade e simplicidade ante a vida quando a gente vê aquela criança que traz luz para os nossos caminhos que traz alegria você que é vovô, que é vovó, que é papai que é mamãe sabe bem do que eu estou falando da alegria que a criança traz para a nossa vida como modifica, como transforma pequenos detalhes pequenas coisinhas as descobertas que elas vão fazendo muitas vezes um pet, um animalzinho que você tem em casa também traz essa alegria é como se Deus falasse ao seu coração através deles como se Deus estivesse tocando a nossa vida dizendo eu estou presente em todos os momentos nos seus caminhos iluminando os seus passos olhe em tudo e sempre encontro a ti estás no céu na terra onde for em tudo que me acontece encontro o seu amor já não se pode mais deixar de crer no seu amor é impossível não crer em ti é impossível não te encontrar é impossível não fazer de ti meu ideal é impossível não crer em ti é impossível não te encontrar é impossível não fazer de ti meu ideal olho em tudo e sempre encontro a ti estás no céu na terra onde for na terra onde for em tudo que me acontece encontro o seu amor já não se pode mais deixar de crer no seu amor é impossível não crer em ti é impossível não te encontrar é impossível não fazer de ti meu ideal é impossível não crer em ti é impossível não te encontrar é impossível não fazer de ti meu ideal então é isso que eu te desejo que você encontre em Deus nas pequenas coisas da vida nós não precisamos de nenhuma festa grandiosa e queima de fogos de artifícios nós não precisamos de trombetas nós não precisamos de nada disso para encontrar a gente encontra nas coisas pequenas a gente encontra através da natureza nos pequenos detalhes porque ele mimoseia a nossa existência mas nós encontramos Deus quando nós servimos quando nós fazemos brotar um sorriso onde havia lágrimas quando a gente consegue saciar a fome de alguém quando a gente consegue levar alegria esperança fé no coração que já não tinha mais a gente consegue encontrar Deus quando a gente faz a companhia àquele solitário aquela pessoa que não tem ninguém que a possa ouvir ninguém fisicamente porque Deus sempre nos ouve Jesus sempre nos escuta mas a nossa presença física faz a diferença a gente encontra Deus quando nós fazemos uma prece sincera de coração para louvar para agradecer ou para pedir a gente encontra Deus através dos nossos familiares daqueles que são alegria em nossa vida mas especialmente daqueles com quem temos a grandiosa tarefa de nos tornarmos instrumentos do amor de Deus a gente encontra Deus em todas as circunstâncias da vida porque ele está presente no meu no seu coração em todos os lugares por onde nós passamos então agora eu quero te convidar para que nós oremos vamos pedir pelo nosso país pelo nosso planeta pela nossa vida pela humanidade levando o coração e o pensamento a Maria nossa Mãe Santíssima para que ela destrua todos os seus filhos toda a humanidade filhos de nossa Mãe Santíssima A Mãe Santíssima A Mãe Santíssima A Mãe Santíssima A Mãe Santíssima Cremos em Vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvir as preces, murmúrios e luz, que aos céus acende e o vento conduz, conduz a Vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito o fruto do Vosso reino, Jesus. Ampara Nossa Mãe Santíssima em todos os lados, especialmente aqueles que necessitam de equilíbrio. Ampara o coração dos que sofrem, daqueles que passam pelas provações da vida. Ampara a Mãe Santíssima, o nosso planeta, iluminando cada cantinho, especialmente onde haja dor e lágrima. Ampara a Mãe Santíssima, o nosso Brasil, iluminando os corações daqueles que passam por situações mais difíceis. Ampara todo mundo, ampara a Mãe Santíssima, nossos irmãos queridos de Portugal, todos os lares, todas as famílias, abençoando, nos cobrindo, nos envolvendo no manto de luz e de amor da sua paz. Amém. Ave Maria, cremos em voz. Virgem Maria Rogai por nós Ouvir as preces, murmúrios e luz Que aos céus acendem e o vento conduz Conduz a voz Virgem Maria Rogai por nós E que sua noite de virada de ano Seja maravilhosa e abençoada E eu vou estar aqui te esperando No próximo domingo, às 10 horas da manhã Um grande abraço No nosso encontro musical com Jesus Um grande abraço E aí